Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Mesa de Negócios. Eu sou a jornalista Inácia Soares e sempre procuro um tema que pode ser útil para você que tem o próprio negócio ou que está pensando em abrir um. E o assunto de hoje, gente, é um que anda me incomodando muito quando eu, no papel de consumidora, saio pelo mercado fazendo as minhas compras. O que é? Atendimento ao cliente. As empresas andam deixando muito a desejar. E para te ajudar a não cair nesta cilada, neste erro que é tão comum, eu convidei uma especialista para nos ajudar a ver como que o atendimento nos negócios pode melhorar de maneira geral. E apresento para você a minha convidada, Rosana Nogueira. A Rosana, gente, ela é palestrante também, é consultora nessa área de atendimento e tem, assim, uma grande experiência naquela expressão que hoje é muito falada, a jornada do cliente, né? Como é que o cliente lida com a sua empresa? Do primeiro contatinho, seja lá na rede social, no e-mail, acessando o seu site até o momento em que ele finaliza a compra. E ela também é especialista na cultura Disney, que tantas empresas se inspiram nela, né? Aprendem com a Disney e tentam levar para dentro dos seus processos algumas das maneiras que a equipe da Disney tem para encantar quem vai visitar lá nos Estados Unidos ou nas outras pelo mundo afora. Então, essa tal cultura Disney, o que a gente pode aprender com ela? Rosana Nogueira, seja muito bem-vinda mais uma vez ao Mesa de Negócios. Muito obrigada, Inácio, é um prazer estar aqui. Rosana, eu quero começar entendendo também a sua percepção de consumidora com o que as empresas estão oferecendo. Eu ando angustiada com vários negócios que atendem mal, tinham tudo para atender bem, né? São empresas bem estruturadas e deixam a desejar. Você, como consumidora, também anda se sentindo um pouco triste com as empresas? Como consumidora, eu tenho visto algum esforço de algumas empresas ou áreas isoladas, mas eu ainda fico muito incomodada com o amadorismo do atendimento. E, às vezes, as pessoas são até bem intencionadas, mas elas não têm, às vezes, as técnicas. Então, o que me incomoda muito? Amadorismo, ser chamada de meu amor, de querida. Você já foi chamada de querida? Já. Então, são coisas que, às vezes, trazem uma proximidade que o cliente não desejou. E aí, o atendente, às vezes, acha que isso é que está agradando o cliente, sem conhecer a persona, sem entender o que, de fato, é valor para o cliente. Então, existe uma boa vontade, existe um desejo, mas, na ponta, ainda tem muita coisa para desenvolver e melhorar. Eu concordo com você. Sou a primeira a dizer e valorizar o esforço das empresas, até porque o nosso programa aqui, ele procura valorizar isso, né? Além de te entregar, de mão beijada, conhecimento aplicado ao dia a dia, né? Porque a gente não fala aqui de situações ideais, que estão nos livros apenas, mas coisas que são factíveis, possíveis de serem realizadas. Então, é para isso que Rosana está aqui hoje, para nos ajudar a entender como é que começamos a mudar. E aí, eu me pergunto, se o principal erro das empresas no atendimento seria recrutar e selecionar mal, ou é depois que esse candidato entra que a pior acontece? Eu acho que começa antes, começa até mesmo com o que é a cultura da empresa e o que ela deseja agregar. O que é valor? Qual é o propósito dessa empresa? Quando a empresa contrata pessoas alinhadas ao propósito, fica mais fácil de desenvolvê-las. Então, primeiro, é necessário definir qual é o valor dessa empresa. Depois, contratar pessoas alinhadas a esses valores. E aí, treinar. O que é muito recorrente no Brasil? A pessoa já entra executando, ela não tem um tempo de preparação, de conhecimento técnico, de habilidades para se desenvolver, para ter mais argumentação. E aí, ela já vai e começa a cometer alguns erros. Então, como você falou da Disney, que eu sou muito apaixonada com a cultura Disney, qual é o propósito da Disney? Fazer as pessoas felizes. Portanto, ela contrata pessoas que estejam felizes trabalhando lá e que priorizam a felicidade de alguém. Então, se alguém estiver chorando na Disney, se cair um sorvete na Disney, até mesmo a pessoa da limpeza, ela tem autonomia. Então, é muito importante contratar, é muito importante treinar e é muito importante acompanhar também. Ah, e tem um erro que eu queria falar muito para você, que é empresário e que às vezes comete, é sem perceber. Você tem um colaborador que não está satisfeito com a empresa e é ele que vai treinar quem está chegando agora. O que acontece, Inácio? Você já contamina quem está acabando de entrar. Multiplica o erro. Multiplica o erro. Rosana, gostei do que você falou. E eu acho que essa questão da autonomia é algo muito delicado, mas importantíssimo se eu quero dar agilidade ao atendimento. Porque se a coisa está acontecendo ali, não dá tempo de eu mandar um e-mail, pedir autorização, pedir licença, eu tenho que já resolver, porque isso mostra uma empresa engajada nisso, na satisfação do cliente, pronta, preparada para atender. Mas antes disso, você falou de uma coisa aí, da empresa que tem o seu propósito definido. Tem muitas empresas que eu acho que da boca para fora falam com muita habilidade que elas querem satisfazer o cliente. Mas na verdade não é. Elas querem só vender, cumprir metas numéricas, financeiras, de lucratividade, de custos, mas elas não se preocupam com essa satisfação. Ou não descobriram ainda como atrelar as duas coisas, porque tem jeito de atrelar, né? Tem jeito de você fazer bem feito e ter lucro e agradar o seu cliente, o consumidor que te procura ali pela primeira vez. Essa identificação do propósito associado à satisfação do cliente, você vê muitos equívocos nisso? Muitos equívocos. Vejo, às vezes, frases muito bonitas colocadas em uma placa maravilhosa e os próprios colaboradores nem sequer sabem qual é o propósito da empresa. Então, o propósito não é algo para ser bonito, não é algo para ser divulgado no mercado, é algo para ser vivenciado. Para ser traduzido em ações, né? Em ações, e quanto mais simples, melhor. Então, quando a Disney fala, né, que o propósito dela é tornar as pessoas felizes quando elas estão lá, isso é muito simples. Então, qualquer pessoa que não esteja feliz ou qualquer pessoa que esteja incomodada já é um sinal para que qualquer colaborador faça uma intervenção. Então, esse propósito tem que ser muito claro, ele tem que ser passado para a operação, e ele não pode ficar também só na diretoria, só nos altos cargos, que é o que às vezes acontece. Na alta liderança, as pessoas estão alinhadas com esse propósito, mas na medida que você vai descendo para o operacional, as pessoas às vezes nem conhecem o propósito da empresa. Rosana, existe um perfil mais adequado para quem lida diretamente com o público? Aquele que está no back office ali e funciona pelo digital, e aquele que está no atendimento presencial. Existem perfis ideais para as duas funções de atendimento? Eu acredito que existam perfis muito dedicados para essa área. Quem trabalha com atendimento precisa ter paixão por servir e por solucionar. Então, não é qualquer pessoa que pode ir parar no atendimento? De forma alguma. Alguém que seja muito arrogante, ou alguém que não tenha facilidade em solucionar problemas, ou alguém que se sinta às vezes incomodado com uma outra pessoa mais rude, porque o cliente, na maioria das vezes, quando ele precisa de alguém no atendimento, ele já passou por algum problema, ou ele já ficou insatisfeito com alguma situação. Então, tem que ser alguém não preparado só tecnicamente, mas ele tem que ter um comportamento que permita absorver essas dificuldades do cliente ou essas reclamações do cliente, não de forma pessoal, mas entendendo que o papel dele ali é solucionar isso. Então, ele precisa ter uma boa comunicação, ele precisa ter uma boa gestão das emoções, porque se ele entra no mesmo clima que o cliente, isso vai tornar ali uma discussão onde um está querendo ganhar e, na realidade, a gente não deve argumentar quando um cliente nos procura, a gente deve procurar compreender as razões desse cliente e atendê-lo da melhor forma possível. Quando o cliente chega depois de um perrengue, porque alguma coisa não deu certo na entrega, no produto, no serviço, então ele já está exasperado, aí ele chega um pouco incomodado, pode até estar na educação ainda, na finesse ali, mas ele já está com a paciência por um fio. E aí ele demonstra uma certa insatisfação e a primeira pessoa que o encontra fala por favor tenha paciência. Isso me irrita profundamente. Primeiro, eu acho que se eu estou um pouco nervosa, eu acho que é de bom tom e vai entrar na minha sintonia se a pessoa se mostrar preocupada comigo. Assim, ela não é qualquer coisa eu estar ali incomodada com a empresa em que ela trabalha, com a marca que ela defende. Ela tem que sentir essa dor. Não, eles vêm com pedras de gelo do atendimento e isso irrita mais quem está nervoso, você não acha? Esse é um erro clássico, porque quando um cliente está insatisfeito, pode até não ser uma culpa da empresa, mas se você pede para ele, para que ele fique calmo, o efeito é o contrário. Então, o que se deve fazer? A primeira técnica é perguntar o nome do cliente e repetir o nome do cliente. Quando eu falo Inácia, eu tiro você do lugar comum e eu falo uma palavra que ela é muito importante, ser chamada pelo próprio nome. E aí, na sequência, tem que vir do coração, não pode ser só técnico, mas uma frase que diga, Inácia, eu lamento muito, não era essa a experiência que nós gostaríamos que você tivesse vivenciado aqui na empresa. Se for da boca para fora, pode não surtir o efeito, é isso? Pode ficar mecânico, e aí, quando é mecânico, o atendimento não toca o coração. Mas a gente tem que realmente lamentar uma insatisfação do cliente, porque toda pessoa que trabalha com atendimento, qual é o objetivo? É que o cliente saia feliz e saia satisfeito. Mas quem está no digital, a pessoa pode estar, eu imagino, com o cara amarrada, desde que ela consiga ser simpática nas palavras, ou seja, é um outro perfil? É um outro perfil, mas também é semelhante. Quando uma pessoa entra em contato com uma central de atendimento, o mais importante de tudo é solucionar o problema dele. Às vezes, as empresas estão se preocupando muito com a experiência do cliente em falar bonito, em fazer promessas e não solucionar. Então, à medida que o cliente entra em contato, o que é importante? É que você entre em sintonia com esse cliente. Se ele é de poucas palavras, significa que ele quer um atendimento objetivo e rápido. Mas se ele escreveu ali um parágrafo e você fala assim, ok, vou providenciar, você quebrou completamente o rapor, ou seja, a sintonia com o cliente. Frustração do outro lado. Então, quem atende tem que ter essa sensibilidade, mesmo que seja no online, para entender o que ele está escrevendo ali ou pelo menos buscar entrar em sintonia com o que esse cliente está buscando e aí sim usar as mesmas palavras e tentar ser o mais rápido possível na solução de qualquer demanda. Rosana, falando um pouco mais da tecnologia aplicada a esse controle da qualidade do atendimento ao cliente. As empresas usam muito o NPS, que é o Net Promoter Score, que ele tenta avaliar em um questionário que é feito pós-atendimento de um a dez, de um a cinco ali, qual que seria a avaliação do cliente. E eu entrevisto muitos empresários que se afiançam que o NPS está bom. Basta o NPS estar bom para o atendimento ser considerado nota 10? Jamais, esse é um erro clássico. É um bom indicador. Saber se o cliente vai te indicar para alguém é um indicador de que ele está satisfeito, mas não necessariamente que ele está encantado com a sua empresa. Então, você tem outros indicadores que você pode utilizar. Você tem, por exemplo, o tempo de atendimento. Dependendo do segmento, é importante que seja um tempo curto ou, às vezes, nem tanto. Mas eu acho que é super importante também você escutar nas redes sociais, você escutar no reclame aqui, você escutar na operação, a operação que está atendendo, o que as pessoas têm dito para essa operação. A voz do cliente tem que ser ouvida em todos os momentos da jornada. Eu tenho receio, e acho que as empresas deviam ter também, do consumidor, do cliente, não serem sinceros, como ela precisa que eles sejam. Ela se contenda com a respostinha social. É por isso que a gente tem que ter esse cruzamento de informações, mas eu acho que nada substitui observar o cliente na ponta. Eu tenho um cliente que, outro dia, me disse o seguinte, eu fecho 80% dos orçamentos que eu gero aqui. E eu perguntei para ele, e os orçamentos que você não gera? E as pessoas que entram, olham e vão embora porque não são atendidas? Ele falou, mas eu nunca pensei nisso. 80 está bom, né? O número é muito bom, né? 80 é maravilhoso, de orçamentos que são gerados. Agora, quantas pessoas entram no ponto de venda e não são atendidas? Quantas pessoas não ficaram felizes e sequer pediram orçamento? Então, as métricas são importantes e elas precisam ser utilizadas, mas é preciso ter um olhar mais apurado para esse cliente. E, às vezes, até mesmo ligar para um cliente para entender, porque, às vezes, é um momento que ele está chateado e ele exacerbou ali na opinião dele e não necessariamente ele vai ficar tão chateado com a empresa depois. Agora, eu sinto falta dos grupos focais, que é você reunir consumidores potenciais, quando você vai lançar um produto, um serviço, ou clientes reais daquela empresa, sem saber que a empresa está sendo avaliada, tem todo um protocolo ali, toda uma série de critérios que as empresas que fazem esse tipo de teste elas consideram. E eu acho que, hoje em dia, está sendo deixado de lado, sendo que, bem estimulado, um grupo focal é uma oportunidade de você ter, como empresa, uma opinião sincera do que você está fazendo. Eu acho incrível os grupos focais, mas, realmente, eu tenho percebido uma diminuição nesse tipo de estratégia, até porque, como agora a gente tem a inteligência e aí você tem de uma forma mais rápida dos números, das métricas, as empresas estão abandonando um pouco essa oportunidade riquíssima de conhecer melhor o cliente. Pois é, que pena, né? Então, de repente, fica aí a dica para você que nunca ouviu falar de grupos focais, que é a oportunidade de pessoas darem opiniões muito claras sobre o que você está fazendo ou sobre o que você deveria estar fazendo. Isso pode te ajudar em algum processo mais específico, mais delicado da expansão, por exemplo, do seu negócio. Rosana, vamos falar um pouco de cultura Disney, já que você é uma baita de uma especialista no assunto e a Disney encanta tantos, né? De todas as idades, mundo afora e há muitas décadas. Como é que você tenta levar isso e como é que é o processo? Tem três máximas da Disney que eu não posso deixar de falar. A primeira, a fórmula que ela tem de qualidade é entregue 100% mais um. Então, você não precisa inventar a roda, você precisa fazer bem feito aquilo que você prometeu com um pouco mais de carinho, um pouco mais de cuidado. Uma coisa que eles fazem lá, por exemplo, quando as pessoas perguntam a que horas é o desfile das 15 horas? É, às vezes, difícil de responder às 15 horas porque você diminui o cliente. Então, eles foram tentar entender por que as pessoas perguntam coisas tão óbvias e eles ficavam constrangidos de responder e diminuir o cliente na forma de resposta. É porque o cliente, muitas vezes, não sabe o que ele quer dizer. Ele pergunta algo querendo outra coisa. Então, o que que eles descobriram? Não há dúvida que o desfile sai às 15 horas, mas como o parque é muito grande, eles queriam saber onde o desfile vai passar no local onde eles pretendem estar. Então, a Disney devolve com uma pergunta. Onde você pretende estar às 15 horas? Suponhamos que você diga que pretende estar atrás do castelo da Cinderela. Eles falam, olha, atrás do castelo da Cinderela vai passar às 15h15. Isso é entregar 100%. Mas eles falam assim, mas se você ficar à direita, você vai ver as princesas muito mais de perto. Você se sente especial. Vai à direita e não percebe que está todo mundo à direita. Porque não interessa que você fale para todos. O interesse é que o seu cliente perceba que ele é único. Outra questão que é fundamental na Disney, para a Disney, o colaborador interno é mais importante do que o cliente na ponta. E dos colaboradores, o gerente, a liderança é mais importante. Porque ótimos líderes formam boas equipes. E boas equipes formam a melhor experiência do cliente. E um cliente feliz ele vai comprar sempre. Então, qual é a preocupação da Disney? Em primeiro lugar, tratar de desenvolver a liderança e a equipe. E essas pessoas têm que estar alinhadas a esses valores e elas têm que ter autonomia e grau de responsabilidade muito bem desenhados. Porque autonomia sem responsabilidade é um perigo. E responsabilidade sem autonomia também não faz sentido. Em terceiro lugar, surpreenda o cliente prestando atenção aos detalhes. Então, os detalhes são importantes. A forma como você fala, a forma como você faz uma entrega, como você faz um e-mail, como você responde um WhatsApp, tudo faz parte da experiência do cliente. E nada para eles é papelaria ou é uma frescura ou é um mimimi, como às vezes eu vejo aqui no Brasil. Para que fazer isso? Porque o cliente ele não sabe explicar a perfeição, mas ele sente a perfeição. Isso reverte nos números. Você consegue provar para os gestores, para os empresários que um bom atendimento faz a empresa lucrar mais? Claro, por isso que é importante antes do treinamento que se alinhe e os QPIs como é que a gente vai mensurar logo após o treinamento a satisfação do cliente. E é muito interessante porque quando a equipe se engaja e ela entende a importância, a relevância do atendimento e da oferta que eles fazem para o cliente, imediatamente você sente isso nos números. Você tem uma diminuição do número de reclamações, você tem um aumento nas vendas, você tem um aumento no engajamento, então numa venda adicional, tudo isso vai ser mostrado mas logo depois de um treinamento bem estruturado e desenhado de acordo com a necessidade de cada empresa. Agora, Rosana, as empresas te contratam para você fazer uma palestra de sensibilização, um treinamento ali de uma semana e depois nunca mais. Elas acham que isso basta para mudar uma cultura inteira de erros? As empresas que estão mais acostumadas com treinamento sabem que treinamento é algo que não termina nunca, ele é contínuo. E não só do consultor externo, mas da própria empresa também trabalhar isso, às vezes a liderança no dia a dia. Mas tem empresas que querem com uma palestra resolver os problemas internos, os problemas de atendimento, os problemas de gestão e não existe milagre. E aí não acontece você que é ruim como palestrante, né? Não acontece nem com o dia, nem com uma semana, porque cultura é algo que se faz todos os dias. de fato. Agora, qual é o peso? A gente falou muito rapidamente lá no início, o peso e o papel da liderança principal neste exemplo do atendimento. E aí eu vou te dar a minha experiência como jornalista. Tem empresa que eu chego para gravar programa ou reportagem, aí você vai circular na empresa inteira e a maneira como o porteiro me atende ali na hora que o carro da equipe chega, eu já percebo o jeito da empresa. E olha que eu não costumo errar. A empresa que é muito cheia de detalhe, muito exigente com bobagem, tipo, não te facilita em nada, você pode saber que o dono é mais escarrancudo. Quando o dono é aquela pessoa acessível, perceptível das situações, ele consegue de certa forma passar a isso e ser um bom exemplo. Eu não fui em todas as empresas do mundo, mas eu vi essa máxima se repetir em muitas empresas. Eu não sei se você tem essa percepção também de quando o dono funciona bem nesse assunto, na maneira de se relacionar com as pessoas, ele consegue levar isso até a primeira pessoa que recebe lá na ponta, o porteiro, quem está na catraca, ele consegue disseminar isso. É o que você mais vê? É exatamente isso. Dificilmente você vai conseguir ter uma empresa focada no cliente se a alta gestão não está focada em resolver a questão do cliente. Então, essa centralidade no cliente que fala-se tanto hoje, a experiência do cliente, ela tem que ser abraçada primeiro pelo dono, pelo presidente, pela alta diretoria, porque o exemplo vem de cima e aí a cultura ela vai descendo. Olha que interessante, voltando para a Disney, as unidades que são mais bem avaliadas pelos visitantes na Disney, tanto dos parques quanto dos resorts, são aquelas cujos os líderes são mais bem avaliados pelas equipes, pela capacidade de ouvir, desenvolver, reconhecer as boas práticas, delegar. Então, bons líderes, eles impactam diretamente nos resultados, tanto do atendimento, quanto da venda, quanto da negociação ali no final, na ponta com o cliente. Aquele dono de empresa, aquele empreendedor que já percebeu que está vacilando e ele quer começar por algum lugar a melhorar esse atendimento, o que você sugere? Eu sugiro primeiro que ele trate muito bem os colaboradores dele, porque é impossível você tratar mal, você não dar voz à sua equipe e esperar que ela faça isso com o cliente. Então, esse é o primeiro caminho, uma comunicação clara, transparente, dizendo para as pessoas o que você espera delas, porque o óbvio precisa ser dito e muitas vezes ele não é dito nas empresas. Dito e repetido inúmeras vezes. Repito inúmeras vezes. É acompanhar essas pessoas e dar condições também para que as pessoas trabalhem, porque se eu não dou condições para que a minha equipe trabalhe, como é que o meu cliente vai ficar feliz lá na ponta? E aí sim, você vai treinar as habilidades de comunicação, de negociação, de atendimento, mas o básico é, antes de selecionar bem, prepare para você receber essas pessoas. Tem pessoas que ficam às vezes três horas esperando para serem entrevistadas em uma empresa. Tem pessoas que ainda são ridicularizadas no processo de seleção. Então, como é que eu quero passar uma imagem de encantamento se quem está entrando na minha empresa não está encantado com a minha empresa? Isso vale para a pequena e para a grande empresa. É comum a todas. E eu não posso deixar que você vá embora antes de uma outra questão que eu também tenho visto muito aqui na mesa de negócios, que é o seguinte, os empreendedores reclamam, eles têm muita dificuldade que o jovem desenvolva esse bom relacionamento com quem está lá do outro lado, seja um cliente, às vezes até um fornecedor. Esse jovem está conseguindo entender quando você faz esses treinamentos e consegue se adaptar e consegue desenvolver novas habilidades e ser essa pessoa mais interativa? Isso é maravilhoso, porque eu também tinha um pouco de preconceito de quem está chegando agora. Eu tenho filho adolescente, eu sei que eles são super tecnológicos e aí são aquelas que respondem com sílabas, né? Com emoji, né? Com emoji. Mas quando eles entendem a importância do que eles fazem, eles se engajam. Então, primeiro, você tem que trazer essas pessoas e mostrar para elas a relevância do que elas fazem. Pode ser a coisa mais simples do mundo. Eu vou fechar dizendo assim, uma pessoa que faz um café é um trabalho que teoricamente é operacional e ela não vê a importância desse café. Qual é o valor de um café em um ambiente corporativo? E aquela hora que você fala assim, ai, vou ali tomar um café. É energia. É um momento que você precisa parar para respirar ou para ter uma energia. Se a moça que faz o café ou o rapaz que faz o café entendesse a importância desse momento, ela jamais faria um café frio e fraco. Então, quando as pessoas sabem a importância do que elas fazem e tem ali um acompanhamento, elas tendem a dar um bom resultado. Não todas, há quem não queira e aí a empresa precisa definir também o que ela vai fazer com essa pessoa, porque também não justifica ficar com alguém que é treinado, que é acompanhado e que não quer. Ou então, ela errou lá no recrutamento, aí ela precisa rever o processo dela de entrada dos novos colaboradores. Exatamente. Mas eu gostei disso. Quer dizer, então, que a juventude está mais mal guiada do que entregando um relacionamento ruim? Eu acredito que sim. Agora, você precisa ter uma comunicação mais fluida, você precisa ter uma comunicação com eles mais ágil, porque realmente é um pessoal que está chegando agora com uma inteligência absurda, mas eu tenho percebido nos treinamentos que eles têm engajado e têm dado resultados muito bons. Que dá para aprender. Ah, dá. Obrigada, Rosana, super obrigada pela sua participação aqui hoje, viu? Eu que agradeço, foi um prazer e uma alegria estar aqui com você mais uma vez. Obrigada, Inácio. Obrigada. E olha, agradeço também a sua companhia e espero que mais este Mesa de Negócios tenha levado para você aquele conhecimento que você estava precisando, às vezes o aprofundamento de uma coisa que você já estava pensando em fazer, mas aqui na fala da Rosana Nogueira você vê o que é possível, ela te deu várias dicas práticas de como fazer e, sobretudo, o líder mostrou o seu papel. Então, não adianta terceirizar essa parte não. O que é seu é seu, assume, procura se capacitar e lidera bem a sua equipe para obter estes bons resultados. Combinado? E, claro, antes de ir embora não se esqueça de deixar aqui o seu like e pode pegar o link e mandar para todos os seus amigos que precisam ouvir tudo que a Rosana Nogueira disse aqui hoje. Combinado? Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo podcast. E aí